Meu conselho pra hoje é, nunca conte tudo às pessoas o que você está escrevendo nas páginas do livro da sua vida. Porque nem todas as pessoas sabem de onde você veio e até onde você vai chegar. Mantenha um pouco do mistério, da surpresa, da incerteza. Afinal, a vida é cheia de reviravoltas e nem sempre vamos encontrar pessoas que realmente compreendam e apoiam nossos sonhos. Então, guarde um pouco para si mesmo, proteja suas metas e objetivos. E lembre-se, o importante não é o que os outros pensam ou dizem, mas sim a sua própria convicção e confiança no seu potencial. E saiba que o melhor ainda está por vir. Vamos juntos, rumo ao sucesso e à realização de nossos sonhos. Acredite em si mesmo e nunca desista, pois as páginas do livro da sua vida estão sendo escritas por você. E somente você tem o poder de transformar seus sonhos em realidade.